Fala, galera. Alexandre Lemos, do ConnectCast. Esse não é um canal oficial do ConnectCast, é um canal parceiro autorizado a fazer cortes. E se você, assim como o proprietário desse canal, quiser viver de YouTube, ganhar alguns milhares de dólares sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição desse vídeo. O Alex Pottam, pra mim, também é um bicho diferente. Ele e o Adesanya são bichos diferentes da mesma safra, porque todo mundo sabe que esse cruzado de esquerda é o golpe de assinatura dele e todo mundo cai. Cara, mas você vai defender... Você entendeu, Carlão? Mas você vai defender um, cinco, dez... O Adesanya evitou. Um, dois, três, quatro. No quinto round caiu, cara. Mas, cara, você vai defender... Mas aí que tá. Mas começou... Não começou com o cruzado. Ele não começou. Não, tudo bem. Começou com o direto. Tudo bem, começou com o direto. Mas o cruzado... Porque ele veio pro abafa. Eu tenho que nocautear. No abafa. Ele veio pro abafa, porque ele sabia. Mas aí tem vários pontos em relação a isso. O que acontece? Pô, era o último round. O Adesanya tinha andado muito, tinha derrubado... Tomado várias. O desgaste na chute, na panturra, na perna. Cara, isso é o desgaste físico. O Adesanya, meu irmão, tava desgastado fisicamente. Já não conseguia caminhar e bailar da forma que ele faz. Então, ele já tava mais lento. O Alex percebeu que o Adesanya tava mais cansado. Percebeu que ele tava mais cansado que eu. É lógico que ele se... Porque ele se movimentou muito mais do que o Alex. Ele derrubou. Ele traz você pro jogo dele, se movimentar e bater. E tava acertando. Jabs entrando, golpes entrando no Adesanya. Já era duro, né? Jabs duros no Poiton. Tava entrando. Porque o Poiton, às vezes, sentia... Mas o Poiton tem uma característica e de continuar andando pra frente. Isso é terrível. Você lutar com um cara que anda pra frente o tempo todo é ruim. Você bate nele e ele vem de morrer. Aí você tem um ano que você cansa. Porque você não consegue mais andar. Não posso perder esse gancho, mestre. Desculpa te interromper. O Adesanya deu uma entrevista. Ontem, o cara perguntou a ele. Cara, você fez o que tinha que fazer. Por que você acha que ainda assim você não ganhou? Ele falou. A droga do Alex estava sempre lá. Ele voltava sempre. O Adesanya falou isso. É muito ruim. Ele volta e tá sempre lá. Essa é a pior parte. Eu falei, caralho. É horrível. É muito ruim porque você tá batendo no cara... Por exemplo, eu tinha um cara que trava comigo, o Sparring. E era muito ruim. Fala o nome dele aí, Carlos. Nobre de arte. Ele era muito ruim. Fala o nome dele. Não, era muito ruim treinar com ele. Fulano era muito ruim. Ah, tá. Pra mim o cara era fraco. Não, muito ruim treinar com ele. Por quê? Ele sempre vinha pra cima. Ah, sim. Então eu, grandão, jebiava, jebiava, jebiava. E ele vinha, vinha, vinha. Jebiava, jebiava e tum, tum. Na cabeça dele vinha, vinha. Aí eu tip, pum. E ele ia atrás, que a pouco voltava. Cara, chegava uma hora que eu tava cansado, mais pesado. Começava a diminuir meu ritmo. E aí ele se aproximava. Golpe no corpo. Me pegava. Isso aí, cara, é uma luta de MMA. Quando você pega um cara assim, que você bate nele, ele volta. Bate nele, ele volta. Você vai cansando e se frustrando. Cara, nada atinge esse cara. E pra você atingi-lo com potência, eu vou ter que entrar nele. E se eu entrar nele, eu fico vulnerável. Aí você começa o psicológico a trabalhar também. Então são variantes que acontecem numa luta que é muito rápido. Todo mundo frustra, Carlão? Frustra. Todo mundo? Todo mundo. Qualquer um. Por exemplo, o Chimaeve, que é um... Tá todo um hype agora. O Durinho... O segundo pro terceiro, ele tava... Ele se frustrou. Bolado. O corner dele levantou ele. Ele levantou ele. Ele se frustrou. O que aconteceu com... Pota agora, né? O Glover. Levantou ele. Levantou ele. Ele tava assumindo a derrota. Tô perdendo, né? Tô perdendo, né? É, agora é nocaute. Só nocaute acordou. Cara, esse momento foi de cinema. Cara, os corners do Poiton falando pra ele. É cinco minutos pra ser campeão do mundo, meu irmão. É pra nocautear. Vai ser campeão do mundo. Vai... Cara, você vê que o Glover e ele tem uma sinergia tão grande... Que não foi só no intervalo. Na torcida, o Glover tava lutando junto com o cara. Vai, meu irmão. Cotovelada na curta, Poiton. E te digo. Vamos, meu irmão. Cara, e quando o Poiton acerta aquele upper... Foi. A torcida... Ah! Você vê o sorrisinho do Glover, tipo... É isso. E te digo, tá? Animal, brother. Voltou pro quinto. E a luta terminou em um minuto e meio. Não terminou com quatro minutos e cinquenta? Sim, sim, sim. Terminou com um minuto e meio. Ele veio pra caçar, né? É isso. É o caçador, né, meu irmão? Agora só tem um jeito que você vira o caçador. Porque se entrar um golpe dele e você cair, meu irmão... Cai tentando. É isso aí. Entendeu? Cai atirando, né, meu irmão? Porque é o seguinte, cara. Acontece. Da forma mais técnica, dentro da estratégia, não tava funcionando. Sim. O Adesanya se mostrou um cara melhor. E as quedas, cara? Entendeu? Quedas. Porra, essas quedas aí... E a grade. E a grade. O trabalho de grade do Adesanya. Aquele clinch, Carlão, que domina aqui em cima, vai com a cabeça aqui no queixo, cara. No queixo, o tempo todo. Isso vai incomodando. Você tem que fazer força contrária. Você vai incomodando. E o trabalho de você sair da grade é muito desgastante. Sim. É muito desgastante você sair da grade. Ainda mais foi um strike. Cara, por isso é ideal o cara não usar a grade nunca. Sair sempre da grade. Você trabalha na grade. Fazer o trabalho de clinch na grade é extremamente desgastante. Desgastante. Só quem já fez isso sente. Se um dia você tiver uma oportunidade de fazer um treino de grade... Eu já fiz. Cara, é extremamente desgastante. Extremamente desgastante. Parece que não. Parece que vocês estão ali bailando ali. Espera não. É muito difícil. É difícil trabalhar. E usa muito coxa, perna, quadrinha. Tem que trabalhar o core o tempo todo. Então você sai desgastado ali. Quer queira, quer não, você sai desgastado. E o Adesanya soube trabalhar muito bem esse fundamento da luta. Porque a grade te dá oportunidades e possibilidades diferentes do ringue. Sim. Do ringue de cordas. Favoreceu o Adesanya. E ele conseguiu trabalhar bem. Não é que favoreceu. Ele se favoreceu. Sim. Ele soube levar o Poitão para uma situação que o Poitão ficou perdido. Sabe quem falou isso? O Bilharinho. O Jonas Bilharinho falou isso no Instagram. Ele falou, ó. É octógono. Não é ringue. O ringue é muito maior. É. Não, o octógono é muito maior. O octógono é muito maior do que o ringue. E faz diferença. Não é aquela coisa de corda, bate e volta. É outra luta. É outra luta. É outro esporte. E o Adesanya soube usar isso muito bem. Essa maior experiência dele, né? Muito mais tempo de rodagem. Sim. E agora, aquela história, cara. Você cansa, né? Sim. Cansa. Não tem jeito. Esse estilo do Adesanya cansa, irmão. Não adianta. Pode ser qualquer... O Anderson. É. Não é? Que fazia um estilo parecido. Você via que quando alguém atingia. Porque ele já estava com as pernas cansadas. É. Com movimento. Você começa a movimentar muito. Movimentar muito. Cansa. Ainda mais 25 minutos. 25 minutos. Com a tensão, não posso errar. E com outro ponto, né? Eu não posso errar. Porque do outro lado, tem um cara que tem uma bazuca na mão. Vai arrancar minha cabeça. Entendeu? Não é contra qualquer um. Eu já perdi duas vezes pra ele. Eu já perdi duas vezes. Eu não posso perder. O primeiro golpe importante que entrou, que foi o direto, não foi o golpe mais forte. Mas sabe quando o Adesanya já fala assim, ó? Não pode acontecer. Sabe parecer isso, Carlão? Eu não posso estar aqui. Eu já estive aqui e caí. Sabe aquela coisa de... Já nadei nesses mares e afoguei. Já nadei nesses mares e me afoguei. E parece que em algum momento isso aconteceu. Naquele embala. Sabe? Ah, não, cara. Vou te falar. Aí milhete de segundo passa tudo. Exato. Vale mão. Retrospectivo de tudo que aconteceu. Por lá atrás, meu irmão, de novo não. E aí se milhete de segundo, o outro não para de bater. É. Dá no que dá. E é o momento que a tua psique, o teu cérebro ali falha, né? Falha. Não, isso não pode acontecer. Pum, entrou mais. Ai, entrou. Acabou. Perdi. Abre umas chaves, né? Porque aí o eu não tem nem mais comando, né? É, ali é o instinto puro. Porque entra a coisa lá atrás, cara. Antes de ter o teu eu racional, de psique, do teu eu racional, que ele raciocine, te dá a direção, antes tem algo ali. Porque é algo que você não controla. Porque é incontrolável. É o instinto ali, né? É o instinto. Mas, irmão, caraca, já estive aqui. E aí quando você pensa, estive aqui o outro. É o id, né? Desmovido pelo id. É difícil. É muito difícil. Luta não é só uma... Não é uma fórmula matemática, obviamente. Tem variantes ali que envolvem emoção, entendeu? E aí quando eu vejo muitas pessoas que falam assim, não, é porque o cara já perdeu do outro. Mas, irmão, cada luta é uma história. Cada luta é uma história. Cada luta é uma história, entendeu? Ah, porque fulano não ganha no Beltrano, porque já perdeu... Isso é uma besteira do mundo. Como se fosse regra de três. Não é, né? Não existe isso. Obrigado por ter assistido a esse episódio. Caso você queira assistir ele completo no YouTube, é o segundo link na descrição. Caso você queira ouvir em segundo plano mais ou menos como funciona o Spotify através do nosso aplicativo no Hotmart, por apenas R$3,99 você entra na comunidade Hotmart e tem acesso a todos os episódios para que você possa ouvir em segundo plano enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto mexe em outros aplicativos no seu celular ininterruptamente. Beleza? R$3,99, comunidade ConnectCast no Hotmart ou o episódio completo no próprio YouTube. Estão todos aqui na descrição do vídeo. Forte abraço.